É isso aí galera, bora treinar, bora treinar que tá todo mundo treinando, como diz o Pro Bruto, nada de fingimento, nada de ficar com a bunda pregada, aí no sofá, bora levantar galera, bora treinar, tá todo mundo treinando, bora se preparar, não queira fazer feio, não vai ficar pra trás. Se não, não tem brutalidade, aí não vai ficar com mimimi, chororô, tá que eu não aguento, tá que eu não posso, tá que eu não consigo, tá que eu não quero, vou tomar uma cervejinha, um chope, isso aí galera, na hora disso, bora pedalar, bora levantar, pegar a bike e treinar, treinar, se não, não pega resistência. Isso aí galera, finalidade pura, bora pedalar.